Olá, pra quem não me conhece, o meu nome é Patrícia Camargo do canal Mais Uma Dica e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui em Angra... em Angra... nossa, é difícil falar esse nome. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nós acabamos de tomar o nosso café da manhã, vou mostrar pra vocês, foi aqui ó, o nosso cafezinho da manhã. Agora já estamos prontinho, não sei se vocês conseguem, acho que não dá pra perceber muito não. Eu acabei de passar um produtor solar no rosto, nas mãos também, e bora né, lá pro mar, porque esse sol tá muito gostoso hoje, tá um sol bem forte. E vamos ver como que vai ser o nosso dia hoje. Eu creio que vai ser um passeio muito gostoso, porque o sol tá fantástico. Então olha, aqui é a pousada, onde nós estamos. Fica aqui em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Pessoal, olha, eu tenho essa sapatilha aqui, que eu estou tentando me adaptar, mas ainda eu não me acostumei muito não. Porque ela é de tecido, tá vendo? Quando molha, ela fica o dia todo molhada, aí acaba enrugando os pés. Ainda não consegui me adaptar não. Ela é ótima pra andar no meio das pedras, que protege os pés. E aqui eles já estão se organizando, né, pra colocar o jet na água. E aí amor, animado pro dia de hoje? O que você tá achando desse solzinho gostoso? Fica animar, né, pro sol. Então, hoje dá pra animar, né, porque ontem choveu o dia todo. É, mas mesmo assim, né, foi pra água. Olha, pessoal, esse dia tá lindo, maravilhoso. Vamos, Adilson, vamos, Adilson. Já que o sol saiu, né amor, tem que aproveitar. Eu estou indo aqui, ó, com o chinelinho, mas vou tentar colocar a sapatilha. Vamos ver, né, se eu vou conseguir me adaptar com essa sapatilha. E aí, Cida, tá animada hoje com esse solzinho? Olha o solzão hoje, gente! Hoje vai dar pra aproveitar, não vai não? Hoje vai ser bom demais. Oh, beleza, hein? Bora cair na água então, né? Bora, pessoal! E aí, Karina, a Cida tá animada, e você? Tá animada? Tô animada. Foi muito bonito o dia hoje, né? Então, isso que eu tava falando pra Cida, hoje, acho que é interessante a gente aproveitar, né? Porque esses dias de chuva, e hoje um dia lindo como tá? De molho hoje. Olha, pessoal, a minha amiga aqui, ó, ela já tá de sapatilha, tá vendo? E eu vou tentar me adaptar, porque eu não consegui me adaptar com esse negócio ainda, não. Que ele umedece, eu acho que enruga o pé, mas hoje eu vou pôr no pé também. Mostra o look pra ela. Olha, é tecido. Ah, é, vamos mostrar o look. O look, jet ski. Dá uma olhadinha, ó. Vou ficar apotada, vai estar no inverno. Mas tem comandado jet ski nesse sol sem essa roupa? Não, não tem. Tem, uma machuca a pele. Então, agora, que horas são mais ou menos? Acho que agora já é 10 horas. Então, a gente cai pra água nesse horário, e que hora que a gente volta? 5 horas da tarde. Não tem jeito, né, pessoal? 5 horas da tarde, pra você ficar abaixo desse sol o dia todo, tem que realmente colocar uma roupa que protege mais. Tampando a burca que eu vou colocar aqui ainda. Tampando o rosto ainda. A burca? É, tem uma burca hoje. Tem que ser uma burca hoje. É. Ai, deixa eu ajudar, hein. Tá, vai lá. E eu vou colocar a minha sapatilha aqui, ó. Se você desce lá no meio do mar, se desce em alguma ilha, ela protege das pedras. E aí, a gente não corre o risco de machucar os pés. Ai, meu Deus. Bora lá se adaptar com esse negócio aqui. Prontinho, olha. Já está nos pés. Agora vai, né, Karina? Agora vai. Vamos que vamos. A gente quer na praia 15 dias no sol desse, no mar o dia inteiro e volta branca. E volta branquinha. Então, ó. Ó o look praia. Olha. Pra aguentar o sol. Pra aguentar o sol. Chegaremos em São Paulo, brancas como viemos. Eu vou pôr a boné também, tá, Karina? Vocês estão de boné, mas eu também vou pôr. Tem que pôr, senão a gente não consegue, hein. Ontem eu não conseguia passar a escova. O primeiro dia você não fez isso, né? Olha, dá trabalho pra colocar na água, viu? Essa carretinha é pesada, ó. Não é muito fácil, não. Eu não gosto muito da sapatilha, não. Mas eu percebi também que ela protege do sol, né? Porque como a gente fica muito tempo em cima do jet ski, não queima, sabe? O pé do sol. Ela dá uma protegida legal também. Chocou o colete aqui, porque não pode entrar sem. O colete pega o chinelo pra mim, amor. Por favor. Você consegue pôr isso daqui também, né? O pezinho já moldou aqui, ó. Com a água, que não tem jeito. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, parece que a plataforma tá tão perto, mas é longe, viu? Demora um pouquinho pra chegar mesmo. O nosso amigo veio aqui pra abastecer o jet ski. Olha, e aí já abastece aqui no mar mesmo, tá vendo? É um poço da Petrobras que tem aqui. Gente, olha quanta lancha que tem aqui, olha. Meu Deus, tem muitas. Que bacana, né? É uma mais linda do que a outra, olha. Amor, eu nem sabia que tinha posto assim, ó, no mar pra abastecer. Eu não sabia que tinha, não. Olha, ele tá abastecendo ainda, ó. Olha aí, que bicho feio que tem aqui. A esposa dele tá com medo de um bicho feio que tem lá. Ô, Cida, que bicho feio que é esse? Ai, meu Deus, eu tenho a vergonha. Ai, meu Deus, acho que ela viu algum bichinho. Ele deve tá grudado no pilar. Olha, filhote de caranguejo. Ai, meu Deus, filhote de caranguejo, pessoal. Ela tá com medo, tá grudado no pilar. Não gostou da experiência, não. Ela disse que não gostou muito da experiência, não. Ai, Senhor, ele já terminou de abastecer por aqui. Agora vai pagar pra gente ir pro meio do mar. Pessoal, o moço que abasteceu aqui pra gente, ó, falou que a maré tá baixa, tá vendo? Ela chega na altura desses pneus aqui, ó. Olha como que tá abaixo. E olha a cor dessa água. O Gris está linda, que coisa mais linda. Chegamos numa ilha aqui, ó. E essa ilha é uma área particular. A gente não pode descer, não, né? Mas é muito bonito, né? Olha só. Olha a água. Lindo, filha. A água é linda demais, né? A maré aqui é rosa, né? Sim. A maré aqui é rosa, né? Não, não. Então, filha, deixa aí pra ver se a perra é rosa. O cara falou pra mim, viu, aquela boia lá, Alex? Você tem uma planta só pra lá em cima, né? Então, se enche lá um metro, também tem que encher um metro, né? Concorda? Ah, a maré então tá baixa, né? Então, aqui sim, tava rosa, né? Chegando naquela boia, a água. Que legal. Ó, Dils, quanta gasolina lá? O Giovanni tá chamando a gente ali pra ver o que... O tamanho do quê? Acho que ele vai ancorar o jet dele. Nossa, mas aqui tá bem rasinho, olha. Acho que tem um ali também, ó. O que que é, Karina? Estrela? Gente, olha o tamanho, que legal. Olha, pessoal, não sei se vocês conseguem enxergar a estrela do mar. Olha aqui, tá vendo, ó? Que bacana. Aqui, amor, ela tá vindo pra cá, ó. Olha aqui. Aqui, aqui, Giovanni, ó. Tá aqui atrás, ó. Amor, a cor da água é fantástica, né? Ela não tá parada, né? Ela tava lá atrás, olha. Mas ela é lenta, não é? Né? É, né? Mas ela é grande, né? Bonita, né? Bonita. Gente, isso aqui é o paraíso, meu Deus. Verdade. Aqui é rasinho. Rasinho. É, não, é rasinho. A gente tá falando da estrela do mar. Que bacana, como que ela é linda. Bora tirar a âncora da água. Pra gente continuar o nosso passeio. Ela tá na pedra? Ela tá. Ah, que legal. Tá ali, amor, ó. Ah, é outra cor. Outra estrela do mar, só que essa tem um tom diferente. A primeira é mais laranja. Essa, ela é um tom mais clarinho do que a primeira. Tá em cima da pedra, Dilson. Ele tá vendo a gente aqui, ó. E tá latindo, ó. Olha que lindo. Olha só, pessoal, essa água. Meu Deus. Olha que gracinha. Olha, ele vai entrar na água, amor. Amor, se ele... Pessoal, ele entrou na água aqui. Olha só. Amor, tá matando rápido. Mas fica fofo, 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 que ele morde. Ai, que gracinha. Olha, ele entrou na água. Ele morde, não morde. Eu tinha uma igualzinha, mas não gostava de água, não. O moço tá falando que ele é mansinho. Ai, dá medo, dá medo. É mansinho aqui. Aí entrou ele. Mas é uma raça muito bonita, né? Esse. O moço tá falando... Ah, não, ele acabou de sair. Olha que lindo. Como que ele chama? Ah, ele falou. Não, mas quero trabalhar desse jeito. Olha que lindo, pessoal. Acabou de sair da água. Ele entrou na água, acompanhou um pouquinho a gente. Aí o moço chamou ele, ele voltou pra lá. Olha, lindo, lindo, né? Meu filho ia amar, porque ele tá apaixonado por passar pra alemão. Olha. Ai, meu Deus. Lá vem ele de novo. Para, não. Fica chamando, não. Que gracinha. Muito lindo. Mas dá medo, né? Porque esses cachorros geralmente são bravos. Tchau. Tchau. Olha, a água aqui é uma cor. Do lado de lado, depois das pedras, a gente já é outra cor. Demais, né, amor? Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri